Louquinhos e louquinhas, eu convoco a ajuda de vocês para a gente ajudar o Joseph que foi expulso da cidade de Maquinários e ele está em um grande ferro velho de robôs quebrado, porque a cidade vai receber um grande ataque da gangue de robôs de Tocas Pretas mas temos que ajudar os robôs da cidade e também ajudar a sua namorada que ficou presa lá na cidade de Maquinários então conto com a ajuda de vocês também. O jogo Maquinários mostra para a gente que não é preciso de jornadas grandes e complexas para fazer um grande jogo o seu mérito está em trazer uma história simples, uma aventura divertida e bastante desafiante combinando personagens cativantes, apesar que eles são feitos de lata, quebra-cabeças interessantíssimos e o seu cenário muito bem desenhado tudo isso ganhou destaque no jogo Maquinários. O jogo ele se inicia em um grande ferro velho com muitas coisas enferrujadas temos que procurar as partes do corpinho do nosso grande amigo de lata, o Joseph para só assim ele conseguir retornar a sua cidade Maquinários e resgatar o seu grande amor que está preso lá na prisão e no meio do caminho temos que ajudar outros amigos que estão também precisando de ajuda então assiste o vídeo do jogo aí que vocês vão gostar bastante e tenho certeza que vocês vão adorar mas calma, calma aí meus louquinhos e louquinhas, eu preciso falar para vocês você está chegando aqui no canal agora e não conhece ainda, não faz parte do canal Game Louco então eu te dou 3 segundinhos aí para você se inscrever no canal, vamos lá então, 1, 2, 3 agora sim, já que você está inscrito no canal, vamos continuar o vídeo aí e também peço para vocês, quando terminar esse vídeo aqui, se vocês quiserem conhecer melhor o meu trabalho no Youtube aí tem o meu canal principal também, que é o canal Superação, tem vários vídeos lá então convido a vocês a se inscreverem lá também, tá bom? vou deixar o link do canal Superação lá na descrição agora sim, já que vocês fazem parte da turma do canal Game Louco bora conferir esse joguinho que está incrível bom meus amiguinhos, cheguei aqui na tela do meu celular e vamos tocar aqui na tela principal, que é a tela do Maquinários, beleza? já vai abrir aqui o jogo, a tela aqui, vocês vão ver que o cenário é incrível bom, ao fundo lá, a gente está vendo a cidade de Maquinários, né? onde foi de lá que o José foi expulso, e ele foi parar no grande ferro velho aí então vamos dar início aqui, ó e vamos começar a essa aventura aí e vamos ajudar o nosso amiguinho de lata aí a chegar lá no castelo e recuperar, resgatar, né? o seu grande amor, a sua namorada ali só que como foi dito na intro do vídeo é um jogo bastante complexo com muitos desafios bem legais então vale muito a pena você jogar esse joguinho, beleza? bom, para começar aqui, galera nós temos que montar o seu corpinho novamente vamos mexer aqui nessa banheira e a parte do corpo já está lá em cima, tá vendo? nós colocamos ele no corpinho dele, tá vendo? bom, agora vamos falar com o ratinho aqui, ó ele está pedindo ajuda para encontrar a perninha e o bracinho dele aí o rato falou que está precisando do seu bonequinho rato bom, o bonequinho está lá em cima vocês sobem a cabeça dele, pega o bonequinho, tá vendo? e vamos entregar para o ratinho aí, ó aí, ó beleza? que o ratinho vai ajudar a trazer a perninha dele, tá vendo? bom, já começamos bem aí já estamos conseguindo andar aqui no canto da tela, na lâmpada, galera é as dicas, tá vendo? você pode apertar a dica aí quando você estiver meio apertado no jogo você aperta e vai dar uma dica lá o bracinho dele está lá no fundo daquele lagueiro, beleza? então vamos lá ele vai olhar aqui para esse poste aqui e como que a gente vai pegar esse bracinho dele bom vamos empurrar aqui o esse poste aqui, ó tá vendo? e agora aqui, ó vamos pegar esse ímã aqui, ó tá vendo? vamos pegar o ímã e também vamos pegar essa linha aqui, ó tá vendo? é só o segredo, galera do jogo é você analisar bem o cenário e procurar as coisas, beleza? ó agora vamos combinar aqui o ímã com a linha pronto tá vendo? e agora ele vai conseguir puxar o seu bracinho já vai conseguir pegar o bracinho do José já vai ficar completinho gente, eu já vou falando para vocês mais para frente o jogo fica bastante difícil então, a dica que eu dou para vocês aí é prestar bastante atenção nos cenários, beleza? aí, ó já vamos seguir lá para o castelo a cidade de Maquinários aí se estiver gostando do jogo aí, galera já deixa o seu like, tá bom? se inscreva no canal aí que a seleção de vídeos está incrível vou trazer só o joguinho top para vocês bom chegamos aqui na entrada da cidade pegou um guarda aqui, ó vai passar a ponte para ele passar é um jogo incrível, galera eu gostei muito de fazer esse jogo e agora? agora nós precisamos fazer que o José consiga passar também a ponte aí vamos aqui, ó ele vai chamar o guarda só que o guarda vai falar que é proibido a entrada de robô na cidade, tá vendo? então agora eu tenho que descobrir um jeito para poder fazer o robôzinho entrar na cidade aí, beleza? e olha só como ele é bem inteligente olha só o que ele vai fazer nós vamos subir aqui no posto vamos recolher os bastões, tá vendo? vamos subir lá em cima o nosso amiguinho aqui é bastante inteligente, galera fica vendo nós vamos subir no posto até lá em cima e vamos recolher essa lâmpada aqui, ó beleza? aí caiu bom, recolher na lâmpada, galera a gente vai vir aqui, ó e vamos pegar um cone desse aqui, ó vamos pegar um cone desse, beleza? bom, agora você vai tirar todos os cones aí, ó e vai achar uma lata de tinta, beleza? vamos vir aqui nesse balde de tinta branca e vamos pintar o nosso cone aqui, ó olha só como o nosso amiguinho é inteligente, hein? ó bom, agora a gente vamos misturar a tinta azul nessa tinta branca e vamos pintar o cone de azul assim ele vai conseguir entrar no castelo, galera porque ele vai o quê? ó, vamos combinar a lâmpada com o chapéuzinho e vai virar um chapéu idêntico ao chapéu dos guarda olha só que legal então agora ele consegue passar despercebido aí na cidade, ó ó lá incrível, né? ele é bastante inteligente e agora nós conseguimos entrar na cidade e aí, galera o joguinho é top, não é mesmo? se inscreva no canal aí e deixe seu like, beleza? só que agora olha o que vai acontecer escorregou no óleo e caiu lá embaixo então vamos ajudar o nosso amigo aí, ó beleza? bom aqui, galera é o seguinte, ó nós vamos subir aqui na escada vamos pegar essa parte do corrimão que tá faltando aqui, ó e vamos colocar aqui, tá vendo? vai servir pra nós como se fosse um gancho agora nós vai descer e vamos aqui pro pra aqui pra baixo aqui, ó tá vendo que ele olhou embaixo? tem um dispositivo lá certo? é um código, beleza? bom se você não conseguir desvendar o código sozinho vocês tem que vir lá em cima, lá fica vendo ó tá vendo aquele... a lâmpada? a lâmpada vai falar o quê? que você precisa pegar aquela peça lá em cima só que você precisa desvendar aquele código aquele enigma se você não conseguir você vê no livro esse livro aqui você vai jogar uma espécie de um mini game onde você chegar no final você consegue aí desvendar o código beleza? ó esse primeiro aqui é fácil mas cada fase que passa vai ficando mais difícil ó você tem que seguir a chavinha aí até o final do do joguinho ó consegui, tá vendo? aqui no caso ele vai abrir o livro minha bateria aí tá tá acabando mas dá pra terminar tá vendo aí? abriu o livro abriu a página do jogo todinho e lá em cima vai ter o código pra você colocar lá ó tá vendo? que é o primeiro botão no 2 e o segundo no A então aqui ó a gente vai lá e vamos desvendar aqui já ó primeiro botão no 2 e o segundo no A aperta o botãozinho vermelho ó lá já apareceu o que a gente tem que fazer ali ó nós vamos subir pra gente conseguir pegar aquela pecinha lá em cima da hora né gente? aí ó é um jogo que exige bastante paciência mas também prestar bastante atenção porque eu vou contar pra vocês mais pra frente o jogo fica bastante complexo então é muito divertido aí você tentar passar os enigmas aí aí ó conseguimos pegar a pecinha essa peça a gente vai jogar aqui ó no trilho e agora vamos apertar o botão lá tá vendo que o carrinho descarrilha ela vai precisar dessa pecinha aqui ó aí agora a gente vai sentar e vamos prosseguir no jogo bom aqui é o final do jogo da demo tá bom? eu só tô fazendo essa demo pra vocês conhecerem o jogo daqui pra frente o jogo fica bastante legal então baixe o jogo aí beleza? e aí minha tropinha fala a verdade explode o botão do like aí porque vale muito a pena esse jogo hein o jogo maquinários é um jogo incrível então eu indico muito vocês baixarem o jogo aí e jogar também e vamos ajudar aí o Joseph a reencontrar o seu grande amor beleza? bom o vídeo de hoje foi esse espero que vocês gostaram de verdade eu convido a vocês a deixarem no comentário aí algum tipo de jogo que vocês querem que eu divulgue aqui no canal Game Loco eu vou tá fazendo o vídeo do jogo que vocês me indicar e me fale da onde você está falando que aí eu posso mandar um super salve pra você também beleza? então combinado assim seja bem vindo ao canal Game Loco se inscreva no canal Superação também e fique atento nos vídeos aí beleza? porque a lista de jogos tá incrível eu vou terminar o vídeo aqui que eu tô ansioso pra ajudar o nosso amiguinho de lata a recuperar a namorada dele eu vou fazer isso é agora valeu! Tchau